Independente da nacionalidade, como eu digo antes, repito, ele é um garoto de ouro, sempre vi dessa maneira. O meu conceito seria, primeiro, não entrar na luta do Gate, que é aquela luta de trocação e vai e volta. O charge pode manter uma distância melhor, ele pode levar a luta da maneira que ele quer, porque, na verdade, o que o Gate vai querer fazer, eu acredito que não vai querer botar o charge para baixo, vai ser naquela trocação de bar, de apagar a luz e a garrafada come solta. Porém, eu acho que o charge tem todas as ferramentas necessárias, até de botar o Gate para baixo, isso seria o caminho mais fácil. Mas não vejo em lugar nenhum, em situação nenhuma, o Gate tendo uma chance contra o Charles. Não falo isso pelo Brasil, brasileiro, nada disso. Eu faço isso pelo valor do lutador, o amadurecimento que o Charles está, o momento dele. Eu acho difícil alguém chegar ali, nesse momento, nessa divisão, nessa categoria, e ter alguém que vai, na verdade, incomodar ele. Acho que os resultados falam por si só. Falar o que é do Charles, que vem da minha escola, que vem da chutebox. Então, não tem o que falar. É um grego que está aí pelas cabeças. Então, eu acredito na técnica, que ele vai continuar campeão. Eu acho que ele passa pelo Gate. Eu acho que ele tem nível para passar pelo Gate. Eu acredito que ele finalize o Gate. Não sei por que eu estou achando que o Charles, de repente, pega o Gate. Quanto ao Gate, eu acredito que o Charles tem muita informação. Ele já provou isso na última luta dele. Ele já foi testado, provado, já passou por tudo. Mas o Charles, ele veio evoluindo. O Taí, com o cinturão, inquestionável. O trabalho da equipe dele, inquestionável. Então, o cinturão mostra que ele é o cara. O Charles, cara, para mim, é um craque que chegou agora no nível que ele estava planejando chegar há muito tempo. É um cara que tem uma trocação muito boa, derruba bem, defende bem. E tem um chão que não precisa nem falar, né? O maior finalizador da história do UFC.